Moleque, vai comprar o pão? Não! Ah, mas você vai? Ah, você vai comprar esse pão? Sim, você vai! Esmigo não vai comprar pão! Que porra de esmigo, esmigo e escoo Se você não for comprar o pão Eu vou te deixar de castigo Um mês sem sair de casa Ah, beleza, aí é que eu não vou mesmo, né? Vou ficar aqui mesmo, suave, tamo aí Ah, é? Então quero ver o que você vai dizer Quando eu deixar você um mês sem computador My name is Nathan Wallen Aí ele me faz x-me comprando pão Com o mundo E aí